E a Juliette era aguardada por fãs no aeroporto de São Paulo, nesta quinta-feira, mas devido a um atraso, não conseguiu parar para atender as pessoas. A vencedora do BBB chegou de mãos dadas com seu segurança e caminhou apressado ao portão de embarque pegando os presentes que lhe entregavam. Juliette, que se tornou a ex-BBB mais seguida no Instagram, explicou recentemente o motivo de agora andar com segurança, e disse que ainda não se acostumou a estar sempre acompanhada com os profissionais. Ela diz E eu morro de vergonha, inclusive porque eu quero paquerar e estou precisando, disse Juliette em sua entrevista. O que vocês acham de Juliette sempre está andando com segurança? Deixe aqui abaixo nos comentários qual é a sua opinião. Se você gostou do vídeo, já vai deixar aquele super like aqui para o canal, e se inscreva se você não é um inscrito, que a gente só trabalha toda hora, a todo momento aqui para vocês. Então corre e se inscreva.